Pai do Senhor a todos irmãos e irmãs de todo o Brasil Bom, estou aqui na sede mundial, muito bonita por sinal Está ali o símbolo SA, tudo bem organizadinho aqui Olha só, olha só, forro lá em cima Irmãos, prestem atenção, eu queria falar algumas palavras com vocês Acerca de vários assuntos O primeiro assunto que eu quero abordar hoje é acerca de limites Limites da vida Como superar os limites da vida Os limites da vida, ela vem por consciência Sim, é na hora que nós temos a consciência de que aquilo não dá mais Seja ele no casamento, seja ele na profissão Seja ele no matrimônio, o que seja, em todas as situações Ou no carro que você compra e fala, não dá mais esse carro Esses limites, eles parecem que nos chegam de uma forma que parece que não tem mais saída São limites que devem ser respeitados porque eles têm que chegar ao ponto final de uma conclusão O ponto final do desgosto, o ápice do desgosto, na verdade Então, isso são limites da vida que nos compraz, nos massacra Que nos faz agir de forma, às vezes, inconsequente Limites existem E isso é coisa humana A Bíblia menciona em sua palavra, Bíblia Sagrada Ela é bem clara em dizer Que, para todo propósito, há tempo e há modo E tem horas que dá o tempo limite E há um propósito nesse não quero mais O não querer mais, o tal do saco cheio, é uma virtude E por quê? Porque não preenche mais E quando não preenche mais, é porque houve um declínio e houve uma vazão Tanto no sentimento, tanto nas apostas e nas conclusões Mas, existe um fator muito importante Que deve ser mencionado no limite de não querer mais O fator principal É que, nessa hora, todos os homens Devem buscar a direção de Deus Por quê? Porque caminham aos olhos do homem Que até parece ser bom Não gosto, não quero mais Mas, para mim, chega Mas, e a vontade de Deus? Ela tem que ficar acima de nossas vontades A vontade de Deus é aquilo que não ainda observamos Por quê? Porque Deus olha dez anos à frente E o homem não tem esse poder para ver Então, quem sabe, esse limite de não querer mais Possa ser o seu limite Mas, deve nos entender Que Deus é acima do limite humano Ele mesmo disse Ele disse assim Ele disse assim Olha Os meus caminhos São maiores que os vossos caminhos Então, tem coisa que nós achamos que aqui já deu o limite Mas, lá na frente, ainda tem um tempo Para andar Um tempo para acontecer Então, o que você está pensando hoje? O que deu limite na sua vida? Trabalho? Chega? Não aguento mais? Seus filhos desobedientes? Vai consultar o Senhor Para ver Por que que esse limite chegou na sua vida? É, realmente Estamos vivendo dias de dores e conflitos Mas, mesmo assim Temos um Jesus Que nos colocou com sua infinita misericórdia E nos fez reinar no seu infinito amor Aonde ele diz para Jeremias Olha, Jeremias Clama a mim Que eu responder-te E anunciei Coisas grandes e firmes Que ainda você não sabe Então, o Espírito Santo Veio para nos ensinar em toda a verdade Então, não pensa Que o seu limite É a conclusão do fato Palavras De sabedoria Amém? Que Deus abençoe Fica na paz do Senhor Jesus E vamos embora Amém? 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 O tempo é breve Jesus está voltando Tá ok? E Então, espero que vocês guardem essas palavras E espero que vocês Concluam Essas palavras Na vida de vocês É por isso que o Espírito Santo está na Terra Para nos admonestar Em todo o tempo Irmãos Como vocês Alecóssica Que eu fico mais Vou obedecendo um pouquinho Olha só Tá vendo isso? Olha que igreja bonita Vamos esticar aqui um pouquinho Para vocês dão uma olhada melhor Olha só Olha só Tamanho do templo Igreja Grande Bonita Aos nossos olhos Bonita Mas aos olhos de Deus O que faz ela ser bonita? Os bancos? O letreiro aqui em cima? A máquina de gravar? O que faz Uma igreja ser bonita? É a simplicidade O amor A união entre os irmãos E com mãos puras Limpas Para ministrar o Evangelho de Cristo Um espírito sem ir e sem contenda Sem maldade Sem pudor Deus Não olha Como o homem Vê A visão de Deus Não é terrena E sim espiritual Isso faz ser uma igreja bonita Isso aqui é um templo Não é chamado caso de Deus Mas sim um templo Da congregação dos justos Mas devemos entender Que o templo Principal Que é o corpo A mente A consciência Deve estar selada De muita União Conservacional Quando nós Entendemos que Estamos indo A um lugar Aonde os justos Congregam Devemos realçar O desejo De querer O Deus dos justos Aquilo Chamado Placa Essa placa Não vai poder Salvar vocês Por quê? Porque a placa Ela tem um nome Da entidade religiosa E tendo o nome Da constituição Religiosa Se mostra Que a religião Ela é vã Se ela não optar Por fazer a verdade Permanecer Nela mesma E a verdade é essa Que a verdadeira religião É quem sustenta O orfe É viúvo E compadece Os necessitados E pobres de espírito Então não fique Apegado A placa De igrejas Se apega Na verdade E na justiça Do Senhor Poderia eu Estar aqui Dizendo A minha igreja É a mais santa Do Brasil Ou poderia Estar dizendo Para vocês Que a nossa Religião É a melhor Que existe Mas são Fatores Mentirosos Fatores Que não Leva a nada Lembrando Que se você sabe Que ali É a congregação Dos justos Que eles vão Se reunir E se terminar No lugar Deve entender Que o lugar Que Deus pisar Ele deve ser santo Então automaticamente Ao passarem Por essas portas Ao pegar No atro Do Senhor Devemos Se humilhar E dizer Senhor Eu estou pisando No lugar Onde voca O santo E aqui Se humilhar Nas entradas Do templo Pois Passando Disso Desse vidro Lá É onde Deus Irá falar Com teu povo Respeito Aonde Deus se manifesta É tudo Na vida De um homem E de uma mulher Respeitar Os princípios Aonde Deus Exerce A sua Santa E gloriosa Palavra Então aqui É o dever De parar Os pés Não conseguir E ter temor De continuar Caminhando Com a cabeça Erguida Achando Que é O merecedor De estar aqui Não é? Pois a misericórdia Nos traz Para a congregação E a reunião Solene Então Já que Nós estamos Vivendo Numa terra Passageira Não devemos Passar em nós Porque não somos Dessa terra Por sentimentos De adoração E temor A Deus Ao pegar Nessas portas Depois Da oração Você entra Com muito silêncio Cumprimenta O obreiro Que está na porta Diz a paz Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Automaticamente Você vai andando A cada passo Minucioso Com a mente E a cabeça Equilibrada Então você escolhe O banco Que você vai se assentar Olhando Para o altar Que o Deus Vai falar contigo ali Olhando Para cada obreiro E a cada obreira Pai do Senhor Deus abençoe a todos Você é Com a calma mente Se assentam Pegue a tua Bíblia E ajoelha A Deus Então Você lê uma palavra Lendo uma palavra Você medita nela Com o joelho Aonde ele vai operar Aonde ele vai falar Então Orem Com toda a sinceridade Possível E assim Depois de terminar A sua oração Levante-se Se assenta Cumprimento Os seus irmãos Com muita felicidade No rosto E Olhem Sempre naquele lugar Porque nesse E nesse Seus santos anjos Estão Circuncidados Com muita paz Sem falar Evitando Ir no banheiro E com muito Temor E tremor A Deus Humildade Sinceridade Deve ser Dever absoluto Para a congregação E lembrando Que todo culto É racional Todo culto Racional Mente Alma E coração A essência Da razão Do que é viver E do que é conhecer A Deus Vem com jejum Cânticos novos Louvando a Deus Quando tem a oportunidade Um cântico novo Em adoração ao Senhor Assim Vocês não receberão A presença Do Espírito Santo Meus irmãos Irmãs Essa é a essência De Deus A sinceridade Agora Saiba Que Deus odeia Pecado oculto E escondido Deve ser confessado Todos os seus pecados Para que esse culto Seja aceito a Deus E assim Succederá a razão Num culto Perfeito Harmonioso Depois que Deus Se estiver falando Na tua congregação Mesmo se não for Deus Porque hoje está difícil Deus falar nas igrejas Peça ao Senhor Misericórdia Para que conserve O templo Da sua adoração Cumprimento 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 Seu irmão Seu irmã E levante-se E retire-se Sem muita conversa Cumprimento Os irmãos A paz E vamos até o portal Embora Vamos Embora Falar pouco E lembrar tudo Que Deus falou Temor Temor Aquilo que houve É essencial Na vida de um homem E de uma mulher Eu sei que muitos de vocês Não tem mais Esse sentimento De ouvir Deus falar Porque ali em cima O espírito maligno Passou pela porta Cumprimentou O obreiro E foi entrando Entrando na igreja Pegou as ovelhas Passou das ovelhas E foi Pegou o pastor Dali O pastor Transmite aqui Mentiras Enganos Falácias Fantasias E fábulas E contaminaram Daqui E os daqui E eles entraram Numa crise de depressão Terrível E inconstante É isso que está acontecendo Hoje Na igreja brasileira E é por isso Que todos esses Que estão aqui Estão perecendo Porque não há pão E não há mais água E uma alma Sem pão e água Perece Pois viver somente Do pão daqui Os nossos pais morreram E viver Somente com A água daqui Nós perecemos Porque quem bebe Dessa água Voltará a ter sede Mas quem bebe Da água Que eu lhe der Jamais terá sede Pois sim Neles fará Mananciagem Águas vivas Que jorrarão Para a vida eterna Então O dever de comunicação Aos santos O congregacional O respeito O diálogo mútuo De uma igreja unida Deve se fortalecer Na oração No jejum E na santificação Lembrando Que ali Naquele lugar Não é lugar De pedir dinheiro Ali Deve-se fazer A oração Dos votos E dízimos Não é lugar De pedir dinheiro E nem enriquecer Altar É um lugar santo Não deve Pedir Riquezas No altar Do santo Deus Então é necessário Ser respeitado Canho impróprio Com a obra Para condenação Enriquecimento Com a obra Condenação Não se deve Enriquecer Com o bíblia na mão Enriquecimento Com a obra É inferno Então Tomem cuidado O que vocês estão fazendo Com a obra do Senhor Amém? Então Todo dízimo E oferta Que entra ali Deve ser As irmãs obreiras Devem se levar E Assim levando Pegar Recolher Tirar o aluguel Ver se algum obreiro O obreiro Está descalço Sem roupa Sem saia Sem terno E depois disso Os mendigos Fiquem em terceira pessoa Por que? Que a bíblia Primeiro os da casa Para reforçar Aqueles músculos Que estão de fora Então Beleza Os mendigos E pobres Não devem ir Para o pastor Dinheiro Diz-me oferta Não pode ir para o pastor É Uma Obrigação Todos Viver pela fé E não abusar Da palavra Que diz Que o obreiro É digno Do seu salário Pois bem Para a conclusão Dos fatos Sou um pastor Que trabalha 24 horas Dia Após dia Estou na obra Não durmo Não descanso Se eu filmasse A minha vida inteira Para vocês Vocês iriam enjoar De ver meus passos Tanto na obra Igreja Clínica de recuperação Não vivo Aborreci A minha própria vida Não tenho Como gastar 50 reais Que eu ganho Pois eu não tenho Tempo Para gastar dinheiro Não tenho tempo Malemar Comer E se alimentar Então Se eu trabalho 24 horas Na obra Acordo já Na obra Durmo na obra A necessidade Era eu ter um salário Porque eu trabalho 30 dias E vocês Pastores Ganhando salário Sendo que não Trabalharam 30 dias O salário Ele é mensal E por que Que o pobre O servente A costureira Trabalha 30 dias Para ter seu salário E vocês Pastores Que não Trabalham 30 dias Tenho salário Injustiça Eu Trabalhando 30 e A mais dias Até mais de 30 dias Se tiver 31 dias Eu não tenho salário E por que Que eu Eu não quis ter salário Porque eu acreditei Num Deus Eu usei A minha fé Eu usei A minha fé Eu sofro Como um bom soldado Então Eu prefiro Continuar Continuar Sendo falso Profeta Trabalhando Muito Caindo Muitas Almas Não Vivendo Com dinheiro De igreja Sim por Ofertas Alçadas 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 Que a pessoa Sente No coração Do que Vim aqui Dizer Tesoureira Vim buscar O meu salário Porque Sendo assim O Deus Que sustenta A minha vida Vai continuar Me sustentando Então Eu espero que A minha vida Seja um exemplo Para todos vocês A viver a obra Do Senhor Com amor E não tratar Escritos de canal De Youtube Como inscritos Assim como Almas que sofrem Que choram Almas que às vezes Estão Escrevendo Em seu celular Com lágrimas nos olhos Devem ser respeitadas Devem amar Devem Ser respeitadas E não abusá-las Pedindo dinheiro Querendo falar mal Do outro Interrocando A outros A se comunicarem Iras e contendas Então A igreja Necessita de uma reforma O Espírito Santo Geme Congemidos Inexprimíveis Por todos aqueles Que rejeitam A eficácia E o poder de Deus Nas suas palavras Paulo acerta Dizendo Que ele Não deixou Ser Elevado Pelas doutrinas Mundanas E elevou Sobre ele A justiça de Cristo Que ressuscitou Dentre os mortos Deus Onipotente Onipresente Oniciente Que sonda Corações E que prevalece A sua justiça Diante dos homens O tempo Do juízo O tempo Do fim Está próximo Então Aproveite a sua Congregação Com respeito Mesmo que eles Não respeitem E com temor Mesmo que eles Não tenham temor Pois o Espírito Santo Direcionará Vocês Em toda Em toda Boa obra Que Deus Coloque vocês Num lugar seguro E retiro Por conhecer Seu nome Pois justo Juiz O Senhor Está sobre Toda a terra Vivenciando 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 um tempo Novo Na adoração Do teu amor E da tua graça Que a benevolência O amor Posta sempre com vocês Na justiça Se esgotando E nós Vivenciando Conflitos Emocionais Que Deus Os abençoe E que o Espírito Do Senhor Fortaleça Os vossos corações E vos guarde Em toda Boa obra Para que vocês Tenham a eficácia Do mover Da justiça E da gratidão E retidão Juntamente com o Senhor Ali está Esposa Orando Buscando a Deus Necessário Dias de hoje Viver com a cara no pó Um grande abraço Um beijo no coração De vocês E espero Que essas palavras Alimentem Vossas aulas Um grande abraço Turma Em Cristo Orando Buscando a Deus E Jejuando A todo momento Grande abraço A todos Que Deus Vos abençoe Em nome De Jesus